No caminho da escola, ela me parou Ela me pediu um beijo, eu disse calma meu amor Eu levei ela pra casa sem nenhuma intenção Eu sei que tu tá querendo, vou te dar uma solução Perguntou seu namorado, eu disse calma E meu bem, eu já sei o que tu quer Quer beijinho? Toma, quer sarrada? Toma Quer beijinho? Toma, 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 toma Quer beijinho? Toma, quer sarrada? Toma, 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 toma Quer beijinho? Toma, quer sarrada? Toma, 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 toma Quer beijinho? Toma, 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 toma No caminho da escola, ela me parou Ela me pediu um beijo, eu disse calma meu amor Eu levei ela pra casa sem nenhuma intenção Eu sei que tu tá querendo, vou te dar uma solução Perguntou seu namorado, eu disse calma E meu bem, eu já sei o que tu quer Quer beijinho? Toma, quer sarrada? Toma, 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 toma Quer beijinho? Toma, quer sarrada? Toma, 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 toma Faz a rata muda, 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 vai, 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 Obrigado.